Nesta feira estão marcando uma greve geral. Qual é o posicionamento? Como que os fiéis devem participar dessa greve se eles participarem? Bem, são duas questões importantes, duas reformas importantes. A reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que mexe com todos os brasileiros. Os católicos são brasileiros, são cidadãos e, portanto, os católicos também façam a sua parte conforme a sua consciência, conforme sentirem que devem participar. Nesse caso, evidentemente, o povo já está organizado e não é preciso que eu diga como devem fazer. É importante que, deste debate, dessas manifestações todas, o Brasil saia melhor. Que o povo se manifeste, que diga como melhorar o Brasil ou o que não gostaria. Mas penso que é importante superar a simples contraposição entre a favor ou contra. O a favor ou contra não leva muito longe. Leva à paralisia, à estagnação. Nós temos que tentar debater, dialogar, para, evidentemente, buscar a melhor solução para essas questões que são importantes para toda a sociedade, para todos os brasileiros. Obrigado. Obrigado. Obrigado.